O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu hoje que a economia deve demorar mais um pouco para voltar a crescer. O ministro da Fazenda criticou o projeto da renegociação da dívida dos estados aprovado ontem pela Câmara. Henrique Meirelles ressaltou que caberá à pasta dar o sinal verde aos acordos com os governadores. As reformas foram apontadas como prioridade para 2017. Meirelles considera as mudanças na Previdência, entre elas a idade mínima de 65 anos para os trabalhadores se aposentarem, como fundamentais para o controle dos gastos públicos. O ministro da Fazenda defende a reforma trabalhista e a discussão sobre a terceirização da mão de obra. Algumas novidades para os trabalhadores devem ser anunciadas já amanhã pelo presidente Michel Temer. O ministro voltou a criticar o que chamou de medidas mágicas adotadas no passado e não arriscou previsões exatas sobre a retomada do crescimento econômico. Existe sim uma boa possibilidade do número do primeiro trimestre de 2017 já ser positivo. Mas nós não estamos necessariamente contando com isso. A nossa previsão é que se tomarmos o último trimestre de 2017, sobre o último trimestre de 2016, será um crescimento importante, acima de 2%. E o último trimestre de 2017 é número 12. Obrigado.